Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, dessa vez vou trazer pra vocês então a equipe do Capitão América. A gente tá breve aí pra sair o filme Guerra Civil, então vamos nessa. O primeiro personagem que eu vou mostrar pra vocês é então o Hércules. Eu já tenho um vídeo anterior dele, tá? Então eu vou tentar deixar o link aí nas descrições pra quem não tinha visto ele em detalhes, o Hércules. Mas tá aí o personagem da Igomoss, ele tá bem bonito, tá? Ele tá muito bem feito com esse personagem. O que vocês estão achando do novo fundo que eu deixei aí agora do Street Fighter V aí pra vocês, né? Se vocês quiserem que eu volte a deixar o fundo em branco, deixa aí nos comentários que eu tiro, tá? O papel de parede, essa fotinha que eu coloquei e deixo em branco pra vocês aí novamente, tá? Então esse aqui é o primeiro personagem que eu vou mostrar pra vocês, que é o Hércules. Olha como ele tá bem massa. Vou tentar focar nele aqui. Olá Hércules, foca aí meu filho. Aí, beleza. Olha como ele tá bem massa. Esse aqui então é o Hércules. Vou deixar ele aqui no cantinho. Foca nele aí meu filho. Aê moleque. O próximo personagem que eu vou mostrar pra vocês é o Falcão. Olha o Falcão como ele tá top, cara. O Falcão tá muito top. Meu, eu acho que o fundo fica até legal, mas o fundo fica dando... É... Atrapalhando um pouquinho no foco da câmera. Mas vamos ver como a gente se sai aí. Olha o rosto dele. Não sei quão bem vocês vão conseguir ver aí, mas o rosto dele tá muito top também, cara. E o Falcão dele também, olha que top, cara. Muito massa. Muito massa mesmo. Vou sair aqui de lado. A parte de trás aqui dele, a asinha dele aberta, né? Olha que top. A parte de trás, ele é o personagem... Todos esses personagens que eu vou mostrar pra vocês, são todos personagens da Marvel, tá? Depois eu vou tentar trazer individual, fazendo aquele ritual de sempre. Falando um pouco sobre o personagem. Dando uns detalhes a mais de cada um deles, tá? Então, vamos deixar ele, o Falcão, aqui do lado do Hércules. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos ver se vai ver aquele foco maroto. Aí. Vou mostrar pra vocês agora também o Pantera Negra. Cara, o Pantera Negra. Tá muito show de bola. Olha isso aqui, galera. Olha como tá o Pantera. Cara. O Pantera tá muito massa, mano. Ele tá muito massa. Tá muito top. Aqui é a parte da frente dele. Olha o pochetezinho, a base dele ali atrás. Vou mostrar ele aqui virando pra vocês. Essa pose dele também veio muito legal, cara. Eu curti pra caramba esse personagem aqui. Ele tá numa cor, um preto brilhante. Não chega a ser um Black Piano. Mas é um preto bem brilhante, assim. Bem legal. Vou tentar focar aqui no rosto dele pra vocês verem. Vamos lá, foca. Aê. Olha o rosto dele. Quão legal que tá, galera. O Pantera Negra. O Pantera Negra. O Pantera Negra. Realmente ele tá bem massa. Tá muito legal. Tá muito top. Fica aí na galerinha. Olha o foco. Aê, rapaz. Vou mostrar pra vocês então agora. Deixa eu mostrar. Vou mostrar essa mulher assim aqui primeiro, vai. Vou mostrar a Escarlate. Vou mostrar a Escarlate. O Pão Bem. Ela também tá. Ela não tá tão feia, tá? Quem viu o vídeo anterior que eu mostrei aí. Dela que eu já fiz. Eu falo realmente que ela é um dos personagens femininos que não veio tão feia. Ela veio até que tá até que bonitinha. Olha o rostinho dela aqui, ó. Toda bela. Formosa. Ela tá numa pose legal também. Com a sua capa de lado aí. Bem massa. Olha os detalhes do cabelo. A sombra, né? Que eles fizeram ali um degradê. Esses bonequinhos, hoje em dia, a cara tá muito caro. Meu irmão ainda continua colecionando. Mas, meu... Realmente tá muito caro. Eu não sei quantas pessoas vão conseguir continuar fazendo a coleção, né? Infelizmente. Porque... Por conta do valor. Tá muito exorbitante. Tá muito alto. O valor dos personagens. Então, vamos pro... Hulk Eye. Vamos pro Hulk Eye. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha o foco maroto. Cara, agora eu tô fazendo... Se alguém souber aí qual a calibração legal aí pro Sony Vegas 11. Pra ficar 60 FPS. Depois vocês me dão uma dica aí. Porque eu consigo gravar em 60. Tanto que esse vídeo que eu tô fazendo. Ele é pra ficar em 60 FPS. Mas, eu acho que quando eu vou editar no Sony Vegas, a forma de formatação que eu tô colocando não tá ficando 60 FPS, infelizmente. Vou mostrar mais aqui de frente. Beleza. Olha que massa, cara. Ele tá muito legal. Ele é bem bonito também. Eu curti bastante esse personagem aqui quando o meu irmão trouxe. Ele realmente tá muito legal, cara. Vamos lá fazer... Opa, aí, beleza. Vamos mostrar agora aqui o... Soldado Winter Soldier. O amigo lá do Capitão América. Eu não lembro o nome dele... O nome dele em português, como que fica. Eu só conheço ele por Winter Soldier mesmo. Em português, se vocês souberem, deixa aí nas descrições pra mim. Quem manja mais de nomes, assim, desses personagens... Tudo que é ele que coleciona é o meu irmão, mano. Eu vou ver se eu faço uma parceria com o meu irmão aí. Consigo convencer. É ele fazer esses vídeos das miniaturas. Porque... Ele manja... Mano, ele manja bem, assim, realmente. O meu irmão manja. Eu não manjo muito. Eu curto os personagens... É por conta de eu desenhar e tal. Mas... Eu não manjo de nome, categoria, o que ele faz, aonde ele tava. Quando eu vou fazer o vídeo pra vocês... Do personagem em si, pra poder explicar isso... Eu deixo tudo anotadinho pra eu falar e ir lendo pra vocês. Porque eu realmente, particularmente, eu não manjo dos personagens, tá? Quem manja mais mesmo é o meu irmão, my brother. Deixando ele aqui. Olha o rosto dele. Que legal, cara. Deixa eu tentar mostrar pra vocês que realmente eles capricharam nesse... Meu, sempre quando é macho, eles capricham. Não sei por quê, cara. Vamos ver se eu consigo dar um foco nele aqui, pra mostrar o rosto. Do lado. Com a câmera. Aê. Olha, olha que legal, cara. Eles capricharam. O olhinho dele, cara. Eles pintaram certinho, meu. Ele não tá com uma cara meio esquisita. Eu sei como bem vocês vão conseguir ver. Mas a cara dele tá legal. Ele tá legal, esse personagem aqui. Ele tá bem bacana. Vou deixar ele aqui do lado. E por último, mas não menos importante... Ah, moleque. O Capitão América, rapaz. Opa, balança a câmera. Ele nunca é feio, hein? Olha que legal a textura dele, né? Ele tá com uma textura bem massa. Aqui em cima vocês veem que parece escaminha, né? Tá bem legal. A parte da calça dele tem um degradê meio escuro. Pra dar a sensação de... Pra dar a sensação de ataque, né? Que ele tava mexendo, tava vestido, tava com sombra. Pra não ficar aquele negócio todo pintado de uma cor. Só que fica esquisito pra caramba, né? Então eles fazem esse degradêzinho, assim, meio de sujeira. Pra ficar com um aspecto de tá usado. Bem legal. Então esse aqui é o Capitão América, cara. Formando então a equipe aí dele no Guerra Civil. A equipe do Capitão América. Eu vou trazer pra vocês também a equipe do Homem de Ferro. Logo mais vai estar chegando aqui no canal pra vocês. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até o próximo vídeo.